Ao entrar aqui no apartamento modelo decorado, você já vai sentir-se morando com a sua família. Porque é o Ilha de Capri aqui no bairro Alto da Lapa, um bairro tradicional, muito gostoso, numa rua tranquila, aqui você ainda escuta os pássaros cantando. E aqui você está próximo do Shopping Vila Lobos, do Parque Vila Lobos, você tem pão de açúcar e é o seu apartamento, é um super lançamento. Quatro dormitórios, sendo duas suítes, 132 metros quadrados, um terraço maravilhoso, cozinha ampla, dependências completas de empregada, duas ou três vagas de garagem, fachada em estilo neoclássico. Fora o lazer em desenvolvimento, através do projeto, que você tem aqui um super lazer completo. São de festa, salão de jogos, playground, churrasqueira com pergolado, você tem sauna, você tem sala de descanso, piscina adulta infantil e todas as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas, com padrão Tecnisa, que você merece e você consegue comprar. Porque as mensais a partir de R$ 1.270,00 e você tem o preço à vista a partir de R$ 235.690,00. Você tem um amplo financiamento, venha conhecer. Vendas Lopes 3067-0000, o endereço é Rua Úngara 249, o bairro Alto da Lapa. Construção e incorporação é Tecnisa. E agora você vai conhecer mais um empreendimento a Tecnisa, que é o Palais Blanc. É Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. E agora você vai conhecer mais um empreendimento a Tecnisa, que é o Palais Blanc.